Pessoal, vamos falar sobre a paz no campo. Incrivelmente, Bolsonaro tem conseguido diminuir o número de invasões de terras no campo. Olha que coisa bacana. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Na verdade, eu vou falar de um monte de notícias aqui. Professor de escola pública de Ancapistão, servidor público de Ancapistão, Shaolin matador de porco, Vito Pascareta, Bovino Gadoso assintomático e Sr. X. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, as notícias. E obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, a notícia principal é essa daqui. Olha só. Caiu para 0,5% o número de invasão de terra no governo Bolsonaro. É realmente impressionante. Você pega aqui a época do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, como esquerdista, sempre gostou dessa história de reforma agrária, esse tipo de coisa. Essa visão que algumas poucas pessoas ainda têm de Fernando Henrique Cardoso como um cara de direita, tão liberal. Eu não sei de onde o pessoal tirou isso, não. Um monte de invasão na época dele. Era uma moleza o pessoal invadir, conseguir terra com esse negócio. Foi nessa época que criou-se toda essa indústria da invasão de terras aqui no Brasil. E, lógico, mostrando que Lula entrou e continuou basicamente a mesma coisa. Diminuiu um pouquinho só, mas na prática ficou basicamente a mesma coisa do Fernando Henrique Cardoso. O que mostra também que não era invasão de terra, não era repressão, não tinha repressão na época do Fernando Henrique Cardoso. E Lula fez a coisa, não era também por falta de apoio do governo, esse tipo de coisa, porque Lula apoiou esse negócio abertamente e continuou um número alto de invasões de terra. Chegou a Dilma também, olha só, continua a mesma coisa. A Dilma tem menos só porque o mandato dela terminou antes. Ela saiu em 2015, 2016, 2017 e 2018 já foi o Temer. E aqui, agora, aqui você já repara uma diferença. No Temer já caiu bastante as invasões. Repara, a gente está falando aqui do governo Bolsonaro, que caiu muito a quantidade menos, mas muito mesmo. Mas essa queda já vinha do governo Temer. O que mudou, né? Por que o pessoal que gostava tanto de invadir aqui agora não gosta mais de invadir? Bom, na verdade, vocês sabem, esse negócio de invasão de terra sempre foi propaganda política pura, né? Os caras queriam, na verdade, o apoio da população para atos políticos e, em troca, prometiam esse troço que, ah, se vocês invadirem, vão conseguir a terra e não sei o que lá. E aí, através de artifícios legais e coisa e tal, eles conseguiam esse negócio. O que acabou, justamente, na época do Temer, foi o imposto sindical. Acabou a maior fonte de financiamento da esquerda aqui no Brasil. E é por isso que esse pessoal está preocupado. E essa é uma das coisas que será terrível numa eventual volta da esquerda aqui no Brasil. Você vai ter de volta, né? Porque eles nunca desistiram de pegar de volta o imposto sindical. Eles vão querer de volta esse tipo de coisa. E, de novo, vai dar o financiamento que a esquerda precisa. Para os atos dela, né? Então, no final das contas, diminuiu muito porque eles não têm mais financiamento para fazer isso. No final das contas, está claro que esse pessoal do MST é uma milícia a serviço da esquerda. Nada além disso, ele mostra que, olha só, o MST convocando militantes para defender o governo cubano contra protestos da população. Veja, MST tem lá em Cuba também, tá? O MST do Brasil tem lá em Cuba também. E o pessoal foi chamado para defender o governo lá. Repara que não tem nada de, ah, não, agricultores que querem terra, agricultores que querem um chão para plantar, agricultores familiares. Não, isso aí é esquerdista fazendo manobra para o poder da esquerda. É só isso. E quando cortaram o grosso do financiamento, acabou. É lógico, no governo Bolsonaro você tem um fator adicional, que é o fator das armas, né? Você tem uma... Bolsonaro facilitou o acesso a armas de muitos agricultores, de forma que você tem mais essa possibilidade de se defender. Então, isso trouxe muito mais paz no campo. É o que eu falo. A paz, só se obtém paz armada. Não existe paz sem armas. Então, no final das contas, isso daqui é uma coisa excelente que aconteceu. É lógico, o Globo aqui, o G1, né? O pessoal ficou uma arara, porque no dia do agricultor, o governo federal botou uma foto aqui de uma pessoa armada do campo. Eu achei a foto perfeita. Tá mostrando bem o caminho do governo Bolsonaro. Dar de novo paz ao homem do campo, justamente permitindo que ele tenha armas. É perfeito isso. Tá ótima essa mensagem. Mas é lógico, os esquerdistas acharam um absurdo. Meu Deus, como pode isso? Uma pessoa armada no campo. Eu fico imaginando esses pessoal, eles sabem como é que é a vida no campo. Você acha que lá no campo, se alguém for invadir a sua casa, for querer te matar, estuprar a sua família, você vai fazer o quê? Vai ligar pra polícia? Mas, meu, a polícia vai chegar daqui a dois dias, pô. Não tem esse troço, não. Ou você tem arma pra se defender, ou você vai morrer. Não tem outra alternativa. Então, no final das contas, é o pessoal falando que não porque ele pegou uma imagem do banco de imagens a estoque que é pago. E qual o problema? Esse pessoal é uma agência de publicidade. Eles têm imagens pagas. Você tem uma assinatura que você faz desse tipo de banco de imagens que você pode usar. Ou então você faz como eu. Fico procurando versões livres aí na internet e fico usando quando dá. Se reclamarem, a gente tira a imagem. E a descrição da foto fala silhueta de caçador, não de agricultor. Tá vendo que coisa horrível? Amigo, olha só. E não importa o tag da foto. O que importa é a mensagem que tá passando. Que é justamente que é o homem do campo armado, se protegendo contra vagabundos socialistas. E aí tem aqui todas as... É um negócio, né? As confederações de agricultura não quiseram responder nada pro Globo. Aí eles foram atrás do pessoal sindicato, não sei o que lá, agricultores familiares, não sei o que lá. Aí a pessoa, não, que absurdo, não sei o que lá, que Bolsonaro, que é violência no campo. Não, olha só, ele não quer não. Ele tá resolvendo o problema da violência no campo. Olha como é que acabou o problema da violência no campo. Rapidinho. Muito rápido mesmo. Tem que dar o crédito ao Temer pela reforma, pela extinção do imposto sindical. Não tenha dúvida. Mas acabou rapidinho com a violência no campo. É realmente impressionante. Ao ponto de o EST agora tá entrando no mercado financeiro. Cara, olha que maravilha. Estão querendo fazer... O capitalismo final não é tão ruim assim pelo visto, né? Em última análise, tenta captar dinheiro. E pior, sabe que isso deve dar certo? Não que o pessoal espera receber dinheiro no final. Tá na cara que isso aqui é golpe, né? Tá prometendo remuneração pré-fixada de 5,5% ao ano. Ou seja, daqui a 5 anos, você vai poder resgatar esse dinheiro que você investir agora com rendimento de 5,5% ao ano. Muito pouca chance deles terem esse dinheiro pra te pagar daqui a 5 anos, porque uma vez que eles não têm mais o financiamento de sindicatos, eles estão acabando. Não tem mais esse negócio. Não tá funcionando mais o modelo deles, que era baseado todo em dinheiro roubado das pessoas, né? Então, isso aqui é uma coisa que não dá muito certo. Mas tem muito esquerdista rico por aí, vocês sabem, né? O que mais tem por aí é o socialista rico do Leblon. E esse pessoal ama o MST. Principalmente porque eles não têm nenhum risco com isso, né? Eles sabem que não tem como invadir fazenda deles. Não tem como, porque eles não têm fazenda. Ou se tem fazenda, é altamente armada, com um monte de gente, um monte de empresa particular tomando conta. Então, no final das contas, esse pessoal vai adorar investir no MST só pela questão ideológica. Tá dando dinheiro, uma doação ao MST, no final das contas. Eles sabem disso, mas não tem problema pra esse pessoal, né? Então, é isso daí. Até o MST tá correndo atrás do dinheiro, meu amigo. No mercado financeiro, que coisa, hein? Não duvidem nada que quando conseguirem captar realmente essa grana, vamos ter um repique nesse número de invasões aqui. O que tá faltando, meu amigo, é dinheiro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.